O mundo tem a força, e vai repetir Lote em Mirinho, para a cor de vir Tchala Mirinho, ele é o Anosinho Lote em Mirinho, ele é aqui Mando nessa idade, um bom coração A sinceridade, mais uma vez na nossa quinta da campanha Tchala Mirinho, ele é o Anosinho É o Anosinho Prefeito, o Caminado Arreira Tchala Mirinho